A Brigada Militar prendeu um homem e apreendeu um adolescente com drogas na tarde de sábado no bairro Progresso, em Erechim. Segundo os policiais, com os suspeitos, foram encontradas nove porções de maconha, dez buchas de cocaína, um aparelho celular e dez reais. O homem foi levado para a delegacia junto com o adolescente.